O Número 1 da NETE Jura, Pátria Jura, Ciência Jura, Progresso Do jeito que o país está Tá tipo chimbatata No emprego pra juventude Tá tipo chimbatata Muita seca no cunene Tá tipo chimbatata Taxa de mortalidade Tá tipo chimbatata Muita criminalidade Tá tipo chimbatata Fome na população Tá tipo chimbatata Jovejo dessa nação Tá tipo chimbatata Tá tipo chimbatata METE Tá tipo chimbatata IA Tá tipo chimbatata Tomãs Tá tipo chimbatata Quero ver tudo co acha macha Quo acha macha Quero ver tudo co acha macha Quo acha macha Acampamento da Jura, dia dos nacionalistas 3 de agosto na memória, nós cantamos a vitória Feste era no Biê, na aldeia de Lupitanga Com a família do Nelito, juro, família do Nelito Só reinava alegria, cultura e tradição Só povo, uma só nação, na chama dos militantes Historiador era o Sabinala, tio de todos os tios Que tentaram ser tio, visite a campa do herói A voz de Jonas já se foi, até hoje isso me dói Sabi-me nosso Marshal, nós te interpretávamo mal Desde que entrei na UNITA, Fiquei a saber de toda a fita Nos perdoa meu Marshal, ou é saudade Marshal Eu vou dar meu cabedal, eu vou cumprir meu papel Bater o Mangor da melhor Do jeito que o país tá Tá tipo de matata Educação mutilada Tá tipo de matata A saúde tá precária Tá tipo de matata Estradas esburacadas Tá tipo de matata Economia baixou Tá tipo de matata Quando só perdeu o valor Tá tipo de matata Não temos água potável Tá tipo de matata Prostituição tá demais Tá tipo de matata Liberdade de expressão Tá tipo de matata A corrupção aumentou Tá tipo de matata Tá tipo de matata Quero ver todo o quachamacha 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 Quero ver todo o quachamacha 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 Mas a verdade é pra falar Trabala tudo por causa de Angola Ou é minha Mangolê A revolução só se faz Com a união do povo Grita viva meu povo Juventude unida Jamais será vencida Toma Mede Tic Tocs produções O blogger das novidades Quachamacha Quachamacha Quero ver todo o quachamacha 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 Tá tipo de matata Tic Tocs de Matata Tchau, tchau.